O céu por um instante está em silêncio E o santuário está vazio Pois entre nós recebeu pra batalhar A cruz tornou-se o palco do conflito E o mal com suas artimanhas A nossa alma quer aprisionar De lado estão as forças da verdade Jesus com hostes incontáveis Que fazem sua vontade por amor Outro àqueles anjos revelados Que lá do céu foram expulsos Por transgressão da lei do Criador Digo é o poder do que foi morto De receber a honra, a glória e o glória O reino deste mundo agora está em suas mãos Pois proclamada foi na cruz a salvação O acusador foi derrotado E seu domínio retirado E com poder Jesus pra sempre reinará Jesus Jesus, o verbo transformado em carne Deixou sua glória e majestade Para se oferecer em meu lugar A cruz de uma coroa de espinhos E os cravos que me perfuraram Tudo enfrentou aqui pra me salvar Mas pelo seu amor A mais intenção do mundo Ele aceitou o sentido do coração As mortas do povo, a sofrer de estupendado São testemunhas da vitória Que conquistou o aflito O Senhor, a sofrer de estupendado O Senhor, a sofrer de estupendado O Senhor, a glória e o glória O reino deste mundo agora está em suas mãos Pois proclamada foi na cruz Pois proclamada foi na cruz a salvação O acusador foi derrotado E seu domínio retirado E com poder Jesus pra sempre reinar O Senhor, a sofrer de estupendado Fiz pra lutar com as suas mãos O acusado foi derrubado E seu domínio retirado E com o poder Jesus pra sempre Reina 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 Jesus